Oitocentas mil pessoas põem fim à vida voluntariamente todos os anos. Um suicídio a cada 40 segundos. Números alarmantes saídos do relatório da OMS. O documento revela que 79% dos suicídios ocorrem em países de baixo e médio rendimento, mas nos países ricos há uma grande incidência entre os jovens dos 15 aos 19 anos. Um jovem que sofre nem sequer pode mostrar o sofrimento, porque a nossa sociedade diz que temos de estar sempre felizes. Isso junta-se ainda ao sofrimento de base. Teria que haver uma intervenção com uma visão mais global, mais agentes sociais e mais profissionais de saúde mental, acessíveis a todo tipo de população, especialmente aos adolescentes. O suicídio está muitas vezes relacionado com doenças mentais ou traumas pessoais, mas as condições de trabalho podem também ter um papel de relevo, especialmente em setores com elevados níveis de atenção. Os policiais, dia por dia, acumulam uma enorme carga psíquo-social que não é absolutamente não considerada por as instituições policiais, ou por os responsáveis policiais. E então, os policiais não têm nenhum outro modo de evacuar essa carga psíquo-social que por eles mesmos. Então, alguns fazem o esporte, muitos fazem o esporte, outros falam com seus companheiros de vida ou companhe de vida, e outros, malheureusement, a um momento dado, crack. A OMS, com outros parceiros, lançou a campanha 40 Segundos, que decorre até 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde, também dedicado à prevenção do suicídio.